e olha gente a receita maravilhosa que eu fiz que é simplesmente uma delícia gente macarronese delicioso vale muito a pena você ver a receita gente toda curte comenta e compartilha gente é maravilhoso são ingredientes que você tem na sua casa fica muito boa mesmo essa receita vamos ver a receita gente nessa panela eu coloquei um litro e meio de água colocar dois caldos que nó de galinha tá gente meu filho tá me ajudando a fazer o Guilherme gente e vamos deixar ferver aqui então vou pegar uma colher para mexer não vou colocar sal porque o caldo que nó ele já é temperado tá bom não vai ter necessidade de colocar sal ok agora se você colocar só um caldo de galinha aí você pode colocar um pouquinho de sal mas eu estou usando dois caldos de galinha tá bom não vai ter necessidade de colocar sal ok olhem só que delícia gente vamos mexer vamos dissolver né gente na água nossa água que está fervendo muito fácil a receita o passo a passo vou colocar mais um pouquinho de água porque eu vou fazer uma quantidade maior de macarrão aqui para cozinhar tá gente vou fazer 400 gramas de macarrão fica comigo aqui na receita eu tenho certeza que você vai gostar muito essa receita é uma receita fácil meu filho adora esse macarrão tá gente esse macarrão é simples que eu faço aqui aqui na minha casa inclusive ele está até me ajudando aqui tá olha vamos mexer aqui é uma receita fácil e agora a gente chegou a hora de colocar né o macarrão e aí a folha pegar o macarrão e agora ele vai espejar o macarrão na água fervente tá colocar aqui 400 gramas de macarrão tá gente é praticamente um pacote todo né desse macarrão parafuso e vamos mexer aqui e vamos aguardar gente eu vou aguardar 10 minutinhos tá bom mas eu vou mexendo aqui a panela ao decorrer do tempo aqui para vocês verem tá bom então como que eu vou fazer agora quando começar a ferver gente eu vou vir aqui e vou dar mais outra mexida tá olha sabe por quê porque quando você coloca o macarrão na água quente você percebe que já ele para imediatamente de ferver e aí corre risco dele espregar um do outro né e aí você tem que dar aquela mexidinha né para despregar o macarrão do outro ok olha gente aqui já se passaram 7 minutos olha só já tá pré cozido né gente olha para você ver eu vou querer um macarrão al dente né gente não muito mole nem muito duro ok tem que ser a consistência cozido firme olha fica aqui o passo a passo eu vou mostrar para você gente estou mostrando assim estou mexendo para você ver está quase cozido olha desse jeito aqui gente é o ponto estou mexendo aqui para você ver vou mostrar aqui vou pegar um pedacinho aqui para vocês verem né olha gente está no ponto já passou aqui 10 minutinhos 10 minutinhos já passado já está perfeito vou tirar né gente esse macarrão vou mostrar aqui para você vou pegar um aqui para mostrar olha olha aqui gente como que é está vendo não fica muito mole fica al dente tá fica cozido e não fica mole ok esse é o ponto vou desligar e agora vou pegar a minha vasilha ali para me escorrer esse macarrão ok vou colocar aqui essa tábua para ficar mais fácil né gente para vocês verem e aí gente eu vou colocar aqui a minha vasilha ok vamos colocar tudo é muito macarrão né gente 400 gramas é muito macarrão é quase um meio pacote de macarrão tá bom e aí vou colocar todo aqui e aí sim gente eu vou colocar água gelada ou natural para parar o cozimento do macarrão tá bom eu vou querer meu macarrão essa macarrão nessa tem que ser al dente não pode ficar mole tá então vou pegar a água ali tá gente eu vou pegar a água e vou colocar aqui olha tá vendo quando você joga água fria numa macarrão quente para rapidamente o cozimento tá bom esse é o processo e aí sim eu vou descartar essa água né gente na panela tá do lado aqui do meu fogão olha é fácil não tem erro já escorreu no macarrão e agora vou jogar descartar a água né não vou precisar mais dessa água vou jogar fora e agora gente vou pegar a minha vasilha vou largar essa água lá né na pia e vou pegar a minha vasilha para me colocar vou pegar uma travessa travessa de vidro vou colocar tá essa macarronese é uma macarronese simples e fácil gente não tem erro é uma receita eu tenho certeza que todo mundo tem um macarrão desse aí na sua casa né fácil muito fácil e aí tá vendo peguei essa travessa aí com a ajuda do meu filho que ele está me ajudando na receita né ele ama esse macarrão essa macarronese que é simples né gente eu não vou colocar cebola tá gente mas se você quiser colocar cebola colocar azeitona pode colocar pimenta de chiva colocar se quiser tá peito de frango eu vou comprar essa é a mais simples que tem que eu estou fazendo aqui na minha casa tá olha gente é super fácil é uma receita gostosa que todo mundo que come fica satisfeito com a receita tá então vou pegar vou colocar a travessa de vidro aqui e vou colocar esse macarrão já está cozido escorrido dentro da travessa o processo é muito fácil fica comigo aqui e assista a receita gente que é muito fácil e fica simplesmente deliciosa a receita tá olha agora vamos colocar gente maionese tá vamos colocar vamos mexer aqui você percebe que está bem quente né está o vapor quente saindo eu vou colocar gente maionese agora aqui nessa delícia dessa macarronese deliciosa simples né mas fica uma receita maravilhosa experimente fazer na sua casa vou colocar três colheres de vou colocar aqui gente três colheres de maionese tá bom olha vamos colocar coloquei duas vou colocar mais uma né gente olha que delícia é muito fácil essa receita gente super fácil vamos misturar né misturar tudo para ficar cremoso você coloca o tanto que você achar que é que fica bom na sua receita tá eu vou colocar quatro colheres tá gente você vai ver aqui vou colocar quatro vou colocar mais uma né generosa que vai dar quatro certo que é muito fácil e não tem erro na receitinha gente delicioso vamos misturar isso aqui tudo né gente olha que delícia vale muito a pena você experimentar fazer na sua casa compartilhar essa receita comenta aqui gente que se dá você está vendo essa receitinha tá bom olha a delícia e agora gente também vou colocar 150 gramas de presunto gente também tá vou colocar 150 gramas de presunto que é que é uma delícia né você pode colocar frango desfiado se quiser vou colocar presunto certo vou pegar ali o presunto pra mim colocar tô provando aqui gente tá uma delícia maravilhoso né essa receita vale muito a pena você ver a receita olha gente viu aí 150 gramas cortei em tirinhas e tô colocando aqui tá pode colocar do jeito que você quiser pode ser enquadradinho coloquei tirinhas tá vendo aí e vou colocar também milho vou colocar uma lata de milho tá gente essa é a lata de milho você pode colocar toda né vou colocar tudo que é super fácil e não tem errei fica uma delícia né meu filho amo essa receita gente então tá me ajudando aqui tá olha vamos terminar de colocar tudo olha a delícia né gente muito fácil essa receita gente eu não vou colocar cebolinha não vou colocar essas é cebola nem quento nem salsinha porque meu filho não gosta tá tô fazendo pra ele então é muito fácil essa receita caça poucos ingredientes olha que delícia gente e agora vou colocar essa batata palha por cima como tá quente vou colocar só um pouquinho e não aqui esfriar que eu vou colocar o restante tá gente olha a delícia vale muito a pena você compartilhar e tentar fazer na sua casa vou colocar aqui ó pra finalizar tô finalizando com batatinha palha tá gente coloca uma batata palha pra finalizar olha que receita maravilhosa que macarrão simples e fácil gente mais fácil que essa receita não existe né muito fácil então gostou um comento compartilha e também se inscreva aqui já no nosso canal tá bom e até a próxima receitinha a próxima Obrigado.